Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Morreu Germano Gerdal, empresário e acionista do Grupo Siderúrgico Gerdal, junto com seus irmãos, Jorge, Claus e Frederico. Germano formou a quarta geração que comandou o Grupo Siderúrgico Gerdal. Ele tinha 91 anos de idade e a causa da morte dele não foi informada à imprensa. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos o falecimento do empresário Germano Gerdal. Que Deus o receba em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos.